Olá pessoal do Faturano da NET, tudo bem com vocês? Estamos aqui minha gente, nesta sexta-feira 23 de agosto, 8 horas e 12 minutos para estar trazendo para o canal HashPay, uma nova plataforma de investimento hype com planos com rendimentos a cada hora. O projeto aceita depósitos a partir de 1 dólar, existem diversos planos com rendimentos horários, estaremos falando mais a respeito disso. HashPay está com um dia de existência, saiu no dia de ontem, apresenta quase 4 mil dólares depositados e mais de 200 dólares sacados. O programa de parceria para você fazer a sua divulgação oferece 4,5% no primeiro nível sobre o montante do investimento nos seus indicados. Abaixo são demonstrados os últimos depósitos e também as últimas retiradas. Você pode fazer o seu investimento utilizando o dólar pelas opções Perfect Money Payer. Também aceita criptomoedas como Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash e Dogecoin. Vamos retornar à parte superior do projeto para mostrar para vocês que o cadastro pode ser feito por um botão, por um botão, né, em Registrar a Conta ou mais acima em Registrar. Será apresentado um formulário padrão, onde as informações necessárias, né, o username, senha, repetir senha, o e-mail válido, sempre preferível e as carteiras também podem ser adicionadas no formulário. Abaixo você precisa concordar com os termos e condições do projeto e clicar em Registrar. Ainda no menu superior, né, temos aqui a parte do FAC, onde a informação mais importante é relacionada à questão do SAC, né. O mínimo de retirada para as opções Perfect Money e Payer é de 10 centavos, para Bitcoin é de 5 dólares, Litecoin e Ethereum 2 dólares e meio, Dogecoin 50 centavos e Bitcoin Cash 3 dólares. Você pode estar acompanhando os comprovativos de pagamento do projeto, na parte superior temos aqui Payment Proof, para saber se o projeto ainda permanece pagando. Você também pode estar acompanhando pelo nosso canal do Telegram, estaremos deixando aí o link mais abaixo para você acompanhar comprovativos de pagamento deste e de outros projetos, tá bom? Vamos passar aqui para a nossa Dashboard. Pois bem, pessoal, estamos aqui na Dashboard, né, do projeto HashPay e eu possuo um depósito ativo de 20 dólares, que eu fiz no dia de ontem. Temos aqui na nossa balança 3 dólares e 50 centavos, o total ganho de 4 dólares e 20. Já fiz uma solicitação de saque há horas atrás, vamos fazer uma nova solicitação para mostrar para vocês que o projeto está pagando. O investimento foi pela opção Payer, né, temos aqui 4 dólares e 20. vamos então preencher aqui com o montante, vamos clicar aqui em Request, vai pedir para confirmar essa operação, temos aqui o ID da transação, mostrando que o projeto está pagando de maneira instantânea, estarei aqui apresentando o comprovativo que recebi por parte da Payer, beleza? Para você fazer o seu depósito, temos aqui o menu superior, clicamos em Create Deposito. Serão listados diversos planos de investimento. Temos aqui o plano de até 1% a cada hora, para sempre, ou seja, enquanto o projeto existir, enquanto o projeto estiver pagando, sendo que para um investimento de 1 dólar, o rendimento horário é de 0,3%. Vamos aqui a nossa calculadora. 0,3% horário, multiplicamos pela quantidade de horas, 24 horas, dá 7,2% diário. O plano, o segundo plano, com duração de 48 horas, o mínimo de investimento é de 6 dólares, trazendo 2,36% a cada hora. Vamos aqui a calculadora também. 2,35, multiplicamos pela quantidade de horas do plano, 48, dá 112,8%. Obviamente está somando o nosso capital investido, temos 12,8% de lucro no segundo plano. O terceiro plano, que foi o aporte que fiz para esse projeto, tem duração de 30 horas, com um mínimo de investimento de 10 dólares. Mais uma vez na calculadora, 3,5%, multiplicamos pela quantidade de horas do plano, temos 105%, 5% de lucro é o que é obtido neste plano. Demais planos não são recomendáveis de participar, visto que o mínimo de investimento começa a ficar mais elevado. Não é recomendável você participar desse tipo de projeto com valores elevados, visto que existe histórico desse tipo de projeto relacionado a modificações por parte do admin nos planos. Então, não são adequados planos com rendimentos maiores. Abaixo, o mínimo de investimento já está preenchido com 1 dólar. As opções de investimento são listadas por Perfect Money, Payer Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Ethereum, Bitcoin Cash e Dash. Beleza? No mais, vou deixar aí o link mais abaixo desta nova plataforma de investimento, HashPay. Lembrando sempre, gente, que HashPay é uma hype. E qualquer tipo de investimento em hype envolve risco, pois nós nunca sabemos quando que elas poderão parar de pagar. Portanto, pessoal, nunca, jamais invista aquele montante que for lhe fazer falta. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos no próximo. Valeu!